Agora, gente, pra gente não comer mais do que deve, nós vamos dar uma ajudinha a vocês de casa. A gente chamou aqui a nossa nutricionista, Bianca Nave. Seja muito bem-vinda! Obrigada! Feliz ano novo! Feliz ano novo, pessoal! Olha que máximo, gente! Ela trouxe uma dieta exclusiva, uma dieta leve, equilibrada, pra gente começar agora, no verão, a seguir essa dieta, mas depois segue pelo ano todo. Com certeza! E a mesa tá linda, gente! Isso é que a gente, depois dos exageros, das festas de fim de ano, eu que sei bem disso, é hora da gente se preocupar em voltar a ter uma alimentação saudável e colocar os exercícios físicos na rotina. E com as famosas, não é diferente não, viu? Elas também se preocupam com o peso e mostra o que fazem para perder aqueles quilinhos a mais na balança. Ano novo, corpo novo, mas o amor continua o mesmo. A musa do jogador Neymar emagreceu 5 quilos com dieta e acompanhamento de uma nutricionista. Nem na balada, Bruna Marquezine relaxou com a alimentação. Ela gravou um vídeo para provar para a profissional que não saiu da dieta. Levou até canela e óleo de coco na bolsa para colocar no cafezinho. Eu só comi o quê? Peixe e edamame. E agora eu estou tomando um café, porque eu não quero beber, e eu trouxe óleo de coco e canela na minha bolsinha, véi. O segredinho da Bruna, o edamame, é a soja verde ainda dentro da vagem, muito comum na culinária japonesa. O aperitivo de sabor adocicado é para evitar os doces que a atriz adora. Mas não pense que a estrela não pega pesado na academia. Ela se dedica a aulas de boxe para fortalecer e tornear os músculos dos membros superiores. Já a Kelly Key pegou firme na dieta logo no início do ano e dá uma dica para quem não consegue trocar o açúcar pelo adoçante. Caminhando enquanto empurra o carrinho do bebê, a cantora fala dos refrigerantes que podem sabotar a dieta de qualquer pessoa. Troque o refrigerante por chás, águas. Se você for beber refrigerante, está nos zeros, aqueles brancos, os refrigerantes brancos, zeros. A Bela também aconselha uma mudança na alimentação. Arroz integral, arroz integral, macarrão integral. Falando em alimentos, a modelo fitness Graciane Barbosa apelou para guloseimas fit para não provocar estragos na balança. Whey protein, batata doce, farinha de arroz. Outra musa fitness que não saiu da dieta nem mesmo nas festas de fim de ano foi Juju Salimene. Ela postou foto numa rede social mostrando pedaços de bolo com whey protein e pasta de amendoim sem açúcar. Já a Gabriela Pugliese não resistiu à batata frita na virada do ano. Queijo ralado, a batata. Mas a musa fitness tratou logo de arrumar um prato mais light na refeição seguinte. Pede tudo! Para entrar em forma, Gabriela Pugliese também adotou o leite dourado, como fez a atriz Gwyneth Petrol e a modelo Yasmin Brunet. A bebida leva leite vegetal, cúrcuma, gengibre, óleo de coco, pimenta do reino, canela e outras especiarias que aceleram o metabolismo.